Tô passeando aqui agora no estádio de futebol americano do Badgers. Tava ali em cima agora gravando algumas coisas e eu, a mulher que tem que cuidar dos negócios, tava tendo tipo uma reunião de carreira. Chegou lá, daí eu dei um miguel, vou ali no banheiro, não sei o que, e vazio. Porque putz, não tem a mínima noção onde é que eu tô. A mínima noção onde é que eu tô e eu tenho que voltar pra lá. Com a galera.